Pra entender porque não tem nenhum jogo da franquia Street Fighter no Nintendo 64, antes é preciso compreender algumas coisas. Como era o mundo dos videogames na época do Nintendo 64, pra onde a indústria estava indo? Como funcionava o Nintendo 64, e o que a Capcom estava fazendo naquela época? E no vídeo de hoje, juntos, nós vamos descobrir tudo isso e muito mais, e vai ser agora, só ver. O vídeo de hoje é baseado na pergunta de um inscrito, o Elton Machado, que perguntou o seguinte. Eu queria saber porque o Nintendo 64 não teve jogos de luta 2D, o N64 não era capaz de rodar, ou ele simplesmente não foi projetado pra isso? E como ele teve o Mortal Kombat Trilogy? Imagina os Street Fighter 0 e os The King of Fighters, tudo sem loads time, e ainda o cartucho de expansão do N64 empurrando, seria um sonho. Por que será que o sonho do Elton não rolou? O Nintendo 64 chegou na quinta geração de videogames bastante atrasado, ele foi lançado em junho de 1996 no Japão, e em setembro deste mesmo ano nos Estados Unidos. Seus principais concorrentes, o estreante Playstation da Sony e o Saturn da veterana Sega, já estavam há quase 2 anos no mercado quando o Nintendo 64 finalmente chegou. E chegou chegando, apostando na escolha de cartuchos como mídia para seus jogos, ao mesmo tempo que apostava em um hardware desenvolvido em parceria com a Silicon Graphics, que prometia trazer o mundo dos gráficos 3D poligonais para os videogames como jamais havia sido antes. Uma bela cutucada da Nintendo nos seus concorrentes Playstation e Saturn. E eu pessoalmente adoro cartuchos, espetar o cartucho no videogame e começar a jogar imediatamente sem ter que esperar por tempos de carregamento não tem preço. Quer dizer, na verdade tem um preço sim, carrega rápido, mas é muito mais caro de produzir e tem capacidade bastante reduzida em comparação aos CDs por exemplo. A Nintendo era a única fornecedora de cartuchos para a Nintendo 64, e cobrava uma nota preta dos desenvolvedores. E eu te conto isso, porque o custo dos cartuchos é um dos muitos fatores que pesaram para não ter nenhum jogo da franquia Street Fighter no Nintendo 64. E mais tarde eu volto nesse assunto dos cartuchos. Um ponto importante da quinta geração de videogames é que os jogos que usavam sprites e imagens como planos de fundo, cederam seu lugar para os jogos que utilizavam gráficos poligonais. A Silicon Graphics era a maior especialista em gráficos poligonais daquela época, e o Nintendo 64 foi pensado para ser um videogame especialista em gerar gráficos poligonais em tempo real desde o seu início. E por conta disso, é possível dizer que o hardware do Nintendo 64 é capaz de criar gráficos poligonais mais refinados que os gráficos dos seus concorrentes. O N64 consegue suavizar as bordas dos polígonos e a aparência das texturas, e deixa o visual dos jogos mais suaves do que os concorrentes Playstation e Saturn, famosos por seus gráficos 3D mais quadradões. Ed, o que a Capcom estava fazendo na época do lançamento do Nintendo 64? Pensando apenas em 1996, que foi o ano que o Nintendo 64 chegou, a Capcom lançou mais de 10 jogos no mercado. alguns destaques daquele ano foram Dungeons and Dragons Shadow over Mystara, Marvel Super Heroes in War of the Gems, Mega Man 2 The Power Fighters, Mega Man 8, Resident Evil, Street Fighter EX, Super Puzzle Fighter 2 Turbo e X-Men vs Street Fighter. E tem jogos maravilhosos nessa lista, Dungeons and Dragons é um beat'n up sensacional. Mas tirando Resident Evil e Street Fighter EX que usam gráficos poligonais, todos os demais jogos são jogos 2D baseados em sprites, e isso tem explicação. Noritaka Funamizo, que trabalhou no Street Fighter 3, deu a seguinte declaração explicando porque os gráficos de Street Fighter 3 são em 2D. Sentimos que 3D não é adequado para jogos de luta, e pra ser sincero, a Capcom não sabe criar gráficos 3D com alta qualidade ainda, ou seja, a Capcom ainda não sabia trabalhar com gráficos poligonais e nem tinha muito interesse nisso. Em todos os jogos que ela brilhou de verdade até aquele momento, como todas as variações de Street Fighter 2 por exemplo, eram jogos com gráficos 2D, afinal em time que tá ganhando, não se mexe na verdade. Apesar dessa aparente resistência aos rumos da indústria dos videogames, em 1996 a Capcom lançou Street Fighter EX, o primeiro Street Fighter a usar gráficos poligonais, e isso só foi possível porque ela terceirizou o desenvolvimento para o estúdio Arika, que era formado basicamente por ex-funcionários da própria Capcom. Street Fighter EX é um spin-off, um jogo derivado da franquia principal, e é um dos jogos que menos se ouvem falar em toda a franquia Street Fighter, e as razões para isso eu posso contar em outro vídeo, outro dia. Mas o fato é que esse era um Street Fighter com gráficos poligonais. O Ed, um Street Fighter com gráficos poligonais não seria perfeito para o Nintendo 64? Até seria, mas como não saiu para o N64, tem alguma coisa errada nessa história que não tá certa. Acontece que Street Fighter EX foi desenvolvido para um sistema de arcade chamado Sony ZN1, e se você desconfia que porque tem Sony no nome, deve ter alguma coisa a ver com o Playstation, você tá certo. A Sony ZN1 é uma placa de arcade muito parecida com o hardware do videogame Playstation, uma versão ligeiramente melhorada, com mais memória e que não usa CD. Adaptar esse jogo para o Playstation da Sony seria uma baba para a Capcom, e de fato foi isso que aconteceu. O Playstation ainda tinha outras vantagens, CDs custavam muito pouco para ser produzidos, e em 1996, o Playstation já era um videogame imensamente popular. Já do lado do Nintendo 64, que é um hardware completamente diferente, a conversão seria uma tarefa muito mais difícil, trabalhosa e arriscada, porque cartuchos eram caros demais para serem produzidos, e o Nintendo 64 já demonstrava que não era tão popular quanto o Playstation. No Nintendo 64, o sucesso de vendas de jogos seria incerto, já Capcom não queria correr esse risco, até porque Street Fighter EX não era um jogo tão popular, nem no arcade original. Mas Ed, tudo bem, Street Fighter EX não era um bom negócio para Capcom, mas e todos os outros jogos da franquia Street Fighter? Essa é uma ótima pergunta, porque não faltavam outras opções de Street Fighter para serem lançados no Nintendo 64. Street Fighter 2, por exemplo, que era um jogo de 1991, já era um jogo mais antigo, e que saiu para praticamente todos os videogames e computadores pelo mundo, muitos inclusive com hardware bem abaixo do Nintendo 64. Até o Master System tem a sua versão de Street Fighter 2, até o Game Boy tem a sua. Então por que não o Nintendo 64? Para entender esse mistério, vamos dar uma olhada na biblioteca de jogos do N64. Mas vamos ao que interessa, vamos atrás dos jogos com gráficos 2D do console de 64-bit da Nintendo. Combinando todas as regiões diferentes, entre Estados Unidos, Japão e Europa, a biblioteca do Nintendo 64 tem aproximadamente 400 títulos diferentes. De vez em quando ouço as pessoas dizerem que o Nintendo 64 não tem jogos 2D. Então bora dar uma olhada no que eu encontrei de melhor e mais semelhante aos jogos de Super Nintendo e Mega Drive que o Nintendo 64 tem para oferecer em termos de gráficos. Bakuretsu Muteki Bangaiô é um jogo sensacional, e foi desenvolvido e publicado pela Treasure em 1999. É um shimamp multidirecional que mistura um pouco de plataforma junto. São 44 estágios abarrotados de muita ação, tiros para todo lado e coisas para destruir. Qualidade padrão Treasure. Yoshi's Story é um jogo da própria Nintendo lançado em 1997 no Japão e no ano seguinte no resto do mundo. É a sequência de Yoshi's Island do Super Nintendo, e também é um jogo de plataforma super alegre e feliz. Tem até uma árvore da felicidade nele e eu não estou zoando, mas também tem o Bowser, ou melhor, o bebê Bowser, para dar uma apimentada em tanta doçura. Mischief Makers é um outro jogo da Treasure de 1997. É um jogo de plataforma de scroll lateral, com uma mecânica de jogo bem louca daquelas que a Treasure gosta de fazer. Você voa, corre, salta e se agarra onde puder. O jogo mistura bastante ação de plataforma com o quebra-cabeças, e visualmente é bem bonito também. Bomberman 64 ou Bomberman 2001 é o clássico jogo de sempre, completamente feito com gráficos 2D. E duas curiosidades sobre ele. Foi feito antes da Hudson Soft ser adquirida pela Konami, e foi o último jogo oficial de Nintendo 64 lançado no Japão. Hakuga Kids é um jogo de luta, lançado pela Konami em 1998. Tem um estilo visual parecido com o Paper Mario. Os personagens são como se fossem desenhos feitos no papel. E é um jogo interessante pelo estilo, mas como um jogo de luta tem outros melhores no N64. Starcraft 64, o clássico jogo de estratégia em tempo real no PC ganhou uma ótima versão no Nintendo 64. Embora os gráficos tenham cara de 3D, são todos desenhos em 2D que dão somente a ilusão de um campo tridimensional. Eu tenho alguns desses jogos que eu falei agora, e vou mostrar eles lá no Instagram, no Apert Start Oficial, então me segue lá. Conclusão, o Nintendo 64 tem jogos 2D, e isso é fato, mas não são muitos. Além dos que eu mostrei agora, tem mais alguns, contando os títulos japoneses mais obscuros, jogos de tabuleiro e coisas assim, chutam mais ou menos uns 20 e poucos jogos. Isso representa cerca de 5% do total de jogos da biblioteca do N64, é bem pouco mesmo. Mas por que tão poucos, e eu acho que é a soma de vários fatores diferentes. Repare que existem mais jogos japoneses com gráficos 2D do que jogos americanos. Talvez a Nintendo da América tenha colocado alguma restrição aos jogos 2D para os desenvolvedores lançarem preferencialmente jogos 3D poligonais. A Sony nos Estados Unidos tinha uma política semelhante, no entanto o Playstation está abarrotado de jogos 2D, ao passo que no Nintendo 64 eles são bem mais minguados. O Nintendo 64 tem poucos jogos no geral, 400 títulos não é assim exatamente uma fartura de jogos. O principal motivo do Nintendo 64 ter tão poucos jogos passa diretamente pela escolha de cartuchos como mídia. Por causa dessa escolha, muitos desenvolvedores abandonaram a Nintendo e pularam um muro para o lado do Playstation da Sony. A Square é o caso mais famoso, ela era praticamente unicarnico a Nintendo, e no entanto caiu fora e foi lançar o Final Fantasy VII no rival Playstation. Vendo a Square abandonando o barco, muitas desenvolvedoras japonesas seguiram seus passos jogos e o Nintendo 64 viu seu número de desenvolvedores terceirizados evaporar, e os que ainda ficaram com a Nintendo, no Nintendo 64 produziram menos jogos do que de costume. Cartuchos nunca foram baratos para o consumidor final, mas para o desenvolvedor que era obrigado a comprar os cartuchos diretamente da Nintendo era muito desvantajoso se comparado ao custo de produzir um jogo em CD. E o espaço de armazenamento reduzido de um cartucho comparado ao CD também limitava bastante o trabalho dos desenvolvedores. Em 1996, a Nintendo ainda tinha outros dois videogames no mercado dedicados aos gráficos 2D. Um deles era o portátil Game Boy, e o outro era o Super Nintendo, que no ano de 1996 ainda estava recebendo jogos muito caprichados. Donkey Kong Country 3, Super Mario RPG, Mega Man X3, e o fenomenal Street Fighter Alpha 2, só para falar de alguns. O cartucho de Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo tem um chip adicional, o SDD1, que ajuda o Super Nintendo a processar a enorme quantidade de quadros de animação das sprites, tornando o jogo, dentro da capacidade do SNES, muito semelhante à versão do arcade e ao do Playstation, por exemplo. E isso levanta outra questão, se o Super Nintendo, um videogame da geração passada, recebeu uma versão do Street Fighter Alpha 2, por que o Nintendo 64, um videogame mais poderoso, não poderia receber a sua também? Não dá para ignorar que o Super Nintendo foi um sucesso comercial, e a sua base instalada de jogadores era enorme. Lançar um jogo popular no Super Nintendo era praticamente garantia de um bom retorno financeiro. E fala sério, um jogo caprichado como Street Fighter Alpha 2 faria um bem danado no começo da vida do Nintendo 64. Era um jogo popular, certeza que iria vender pelo menos razoavelmente bem, mas não rolou. Será que havia alguma coisa no hardware do Nintendo 64 que dificultava a vida do desenvolvedor quando o assunto era gráficos 2D? E para descobrir se é realmente difícil ou não, temos que entender como o Nintendo 64 funciona. O Reality Engine, o processador do Nintendo 64, foi desenvolvido pela Silicon Graphics, especialista em gráficos 3D poligonais. E se o videogame gera gráficos 3D poligonais em tempo real, certamente é capaz de gerar gráficos em duas dimensões. Pensa em um cubo. Um cubo é como se fosse um quadrado em 3 dimensões. Ele tem altura, largura e profundidade. Colocando o cubo de frente para a câmera, mostrando só um dos lados do cubo, a profundidade vai embora. E sem a profundidade, o que resta são somente as duas dimensões, justamente o 2D. Nas mãos de um desenvolvedor, essa técnica pode ser utilizada para criar jogos em duas dimensões. Mas apesar de ser possível fazer jogos com gráficos 2D dessa forma, não é assim que videogames dedicados a gráficos 2D funcionam. Super Nintendo, Mega Drive e Neo Geo, por exemplo, tem funções e rotinas no hardware do videogame que são dedicadas para lidar com a movimentação, animação de sprites e planos de fundo diferentes. Até mesmo o Playstation e o Saturn, que também são capazes de gerar gráficos poligonais, tem uma parte do videogame dedicada para gráficos em duas dimensões. Para um desenvolvedor adaptar um jogo que foi criado usando o sistema de sprites tradicional para o Nintendo 64, não seria bem uma adaptação. Seria mais como reinventar a roda. Algo que para resultar em um trabalho bem feito, demandaria um esforço adicional muito grande. Considerando que o mercado dos videogames estava deixando jogos 2D para trás, e que o Nintendo 64 era uma máquina dedicada aos jogos 3D, a pergunta que todo desenvolvedor fazia a si mesmo é será que todo esforço, tempo e trabalho adicional para criar um jogo 2D no Nintendo 64 valia a pena? A resposta para essa pergunta, na grande maioria das vezes, era não. Lembra que eu falei que quando aconteceu a debandada de desenvolvedores da Nintendo, os que ficaram produziram muito menos? A Capcom por exemplo, no Super Nintendo fez mais de 30 jogos. No Saturn da Sega, mais de 20 jogos. No Playstation da Sony, mais de 60 jogos. Mas sabe quantos do Nintendo 64? 3. Apenas 3 jogos. Magical Tetris Challenge, Resident Evil 2 e Mega Man 64. O grande destaque dessa lista vai para Resident Evil 2, um verdadeiro milagre técnico da Capcom enfiar o conteúdo de 2 CDs em apenas um cartucho. A Capcom, a rainha dos jogos 3D, parecia convencida que o Nintendo 64 não era uma plataforma para seus jogos, nem mesmo uma franquia de tanto sucesso quanto Street Fighter. Apesar de não ter nenhum Street Fighter, o Nintendo 64 tem vários outros jogos de luta de franquias famosas. Mortal Kombat 4, Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, Killer Instinct e muitos outros. O Nintendo 64 está até bem servido em jogos de luta, mas note que a grande maioria desses jogos são em 3D. Street Fighter nasceu como um jogo 2D, e só foi fazer sucesso de verdade com gráficos em 3D no lançamento do Street Fighter 4 em 2008. Em 1996, na época do Nintendo 64, a Capcom ainda não sabia como fazer um Street Fighter em 3D que tivesse as mesmas qualidades dos jogos em 2D. Mais a dificuldade adicional de desenvolver ou adaptar os jogos em 2D no Nintendo 64, e mais a incerteza do retorno financeiro, o resultado de tudo isso somado, é que infelizmente o N64 ficou sem nenhum jogo da franquia Street Fighter durante toda sua existência. E eu acho que no final das contas, isso fez muita falta pra ele. Mas essa é somente a minha opinião. E se você gostou desse vídeo, faz um favor pra mim, não esquece de compartilhar com um amigo, ou nas suas redes sociais, ou nos seus grupos de WhatsApp, porque aí o vídeo vai alcançar mais pessoas, o canal vai crescer mais rápido, eu vou ficar muito mais feliz e vou querer fazer muito mais vídeo pra você. Fechou? Muito obrigado também a todos os membros do Clube Retrogamer Apert Start, que apoiam o desenvolvimento do canal. E se você quer ser um apoiador do canal também, é só clicar no botãozinho Seja Membro, que tá aí embaixo do vídeo, e descobrir as vantagens. Por exemplo, quando o canal alcançar 100 membros, vai ter sorteio de um controle 8-bit duo como esse que você tá vendo aí na tela agora. E esse controle é topzera. Também dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem bastante informação importante lá. Por exemplo, o grupo oficial do canal no Telegram pra gente trocar aquela ideia. E também tem os links pra outros vídeos da playlist sobre o Nintendo 64 do canal. Tem vídeos contando detalhes da história do console, do controle, dos cartuchos e muito mais. E se você tem dúvidas ou perguntas com relação a assuntos abordados aqui do canal, nesse ou em outros vídeos, me conta aí nos comentários, porque elas podem virar assunto pra outros vídeos que eu pretendo postar durante a semana. Eu sou o Ed e... Tchau! 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 Tchau!